Se me permite. Há duas. Obrigado. Paulo, é Luiz Carlos Catarão do Rádio Aventa. Paulo, parabéns pelo empreitado. É sempre como a democracia ter oposição. Eu queria perguntar o seguinte ao senhor. 100 milhões de reais, é uma dívida pagável para incluir o brasileiro? Ou só rolável? Eu acho que é pagável. Só tem o equilíbrio financeiro. O Emerson é gastar aquilo que você tem condições, daquilo que você arrecada. E tentar arrecadar mais para gastar cada vez mais. E pagando essa dívida paralelamente. Isso tem que alongar o perfil dessa dívida. Não é isso, Elan? Alongar o perfil. Eu acho que é totalmente pagável. Agora, isso não é... Claro, não vou pagar este ano aqui. Mas sim, a gente tem que alongar e buscar recursos para ir pagando. Além de pagar nossos despesos, o equilíbrio financeiro, buscar recursos dentro das nossas receitas, que também vai... Quando vocês falam alongar o perfil, porque a gente fala para o público todo, né? E quando eles têm uma dívida, eles usam muito de palavra e só eles entendem. Esticar. Assim como o jornalista. Isso aí é esticar e vai ter que conversar com os credores. Vamos ter que conversar e negociar com os credores. Ô, Guararô, há preciso dizer o seguinte. Essa dívida foi muitas vezes agitada para dizer o clube está quebrado. Nós nunca dissemos isso. O pessoal que está na administração hoje propagandava, está falido, crevado, porque estava em campanha eleitoral. Nós nunca dissemos isso. Você não vai encontrar, nunca dissemos. Até porque a dívida, ela, na essência, esses 100 milhões precisam ser divididos. Eu acho que a dívida hoje tem um perfil muito pior do que tinha quando foi assumido. Lembremos que a atual administração, quando ela assumiu o clube, tinha 17 milhões em caixa. 17 milhões em caixa. É difícil um clube ter 17 milhões em caixa. O perfil dessa dívida foi se transformando neste um ano. Basicamente, era muito pequena a dívida bancária. Hoje a dívida bancária é grande. É grande. É uma qualidade de uma dívida pior hoje do que era antes. Porque dever para banco, você está frito. Dever para banco não é uma coisa que você dever para um jogador ou dever para um outro tipo de empresa. Caiu para o banco, você sai sangue. Então, hoje a nossa dívida, hoje ela é, ela cresceu muito com a dívida de banco e diminuiu em outros aspectos. Eu diria que o perfil dela hoje é pior. Agora, como bem disse o Emerson, ela é perfeitamente trabalhada. Não será, não será, não é uma coisa fácil. Até porque o clube neste um ano não parou de gerar também despesas. Então, vamos achar que todas as dívidas, todo o dinheiro que entrou neste ano foi para pagar coisas dos anos passados. Teve dívidas atuais. Alguém me disse aí, do Souza. O Souza foi contratado. É dívida também. Outros compromissos o clube gerou nesse período. Então, eu acho que o Emerson colocou bem que nós podemos administrar essa dívida. Vamos lá. Só mais uma de minha parte, então, Cidadinho. Você acabou de falar que a prefeitura está adoçando a boca do Corinthians com o Pacaimu. Tá. Certo. O Corinthians, para dizer, ou pelo menos apoiar o Morumbi para a Copa de 2014. É isso. Mas existe outro estado em São Paulo para a Copa de 2014? Não. O que eu quero dizer é o seguinte. O projeto de 2014 do Morumbi é muito contestado, não é por nós. É contestado pela FIFA. Vocês viram aí que eles viraram o rosto. A prefeitura, eu acho, que nós vamos... Certo, eu não gostaria de entrar porque a coisa do nosso atrapa é coisa minha e não é da chapa. Mas eu acho que nós vamos ter uma Copa este ano, em 2014, em situações pior do que em 1950. Porque em 1950, nós tínhamos o Pacaimu no vinho. Será que a cidade, 64 anos depois, não pode se apresentar para ceder uma Copa numa situação melhor do que fez em 1950? Eu acho que nós não estamos numa situação melhor. O Morumbi, me desculpe os que acreditam, mas o Morumbi é um estado difícil, para não falar o mínimo. Você que frequenta lá e quem frequenta lá sabe a dificuldade que tem. Eu acho que a prefeitura deveria, deveria o estado... Porque quem vai gastar é o estado, viu? Essa história de iniciativa privada, vai lá investir no Morumbi, esquece. Tem nada de iniciativa privada. O que vai investir é para passar a mão de cal. O resto vai ser o estado que vai gastar. Eu acho que o estado poderia ter ajudado ou ter pensado em construir uma alternativa que fosse a altura deste povo bandeirante. Porque aqui, um dos mitos que se cronha em São Paulo é que nós nadamos contra a maré, construímos coisa quando ninguém constrói, e só que nós vamos chegar na Copa de 2014 e esquece esse negócio de bandeirante. Nós agora somos um povinho diferente. Nós vamos chegar com um estado antigo, pequenininho, tímido, com dificuldade, etc. O que eu estou dizendo é isso. Agora, com relação ao Pacaembu, a prefeitura, a questão do Corinthians, realmente eles ficam acenando. A prefeitura devia pensar para que existe o Pacaembu. É para jogar futebol? Então vai modernizar. Fazer uma bela arena, tal, tal. Mas isso também não tem. A prefeitura também está aí perdida nesse negócio. Sr. Vitandini, pode ser com o Paulo também? Os dois. Parece que o Corinthians está querendo pagar o Ronaldo de uma vez só, né? Já aumentou o preço do ingresso no Pacaembu. Você sabe se convive comigo há muito tempo? E depois eu quero esse toque aí, que é diferente. Em casa eu vou fazer o sucesso. Vai, vai. Você sabe como eu penso. Tem jogo que vale mais. Aquele jogo de Palmeiras de São Paulo, falando de dois times que estão no palestra da Itália, eu cobraria R$ 100,00 de ingresso. Mas a polícia não deixa. A própria imprensa acha que tem que ser popular. Mas tem jogo tipo o Corinthians Barueri, que vale R$ 20,00. Aí o Corinthians vendeu lá R$ 150,00, R$ 100,00. E o VIP do Corinthians dá um cachorro quente, que é um negócio que não existe no Brasil, na iguaria. E R$ 70,00 para a torcida. Eu entendo que tem que se cobrar, que o futebol está muito barato. Mas você acha que esse tipo de jogo vale? Você já viu que caiu um pouquinho o número de torcedores. Você vê que o Corinthians é que nem grama. Onde você olha, tem. O Anxuba. É mais ou menos isso aí. O que você achou desses novos preços para os grandes jogos do Bacaibu? E o lugar VIP que o Corinthians está oferecendo lá, quando chove, assim, me diz que ele bate um pouquinho, mas o cara leva um sabonete também, para acabar com isso. Bom, primeiro eu vou falar, dizer o seguinte, olha, é óbvio que eu defendo que tenha preços diferenciados. talvez o grande problema dessa nova sistemática de venda de ingressos seja pela infeliz implantação no período de uma crise enorme. Há um fator que nós não podemos negar. As pessoas estão sendo desempregadas, estão ganhando menos, fazendo acordo para ganhar menos. Então, qualquer nova política, política de preço, ela não pode ser pensada em abstrato. Vamos implantar uma nova política. Mas, olha, dentro de uma crise como essa, e eu defendo, eu não sei todos os valores, eu defendo que tem uma política de preços diferenciados e também com preços caros. Não é essa história de negócio. Eu acho que, primeiro, precisa diminuir ao máximo o número de ingressos de graça. Precisaria diminuir. Eu acho que precisaria pensar no nosso torcedor que está sofrendo um impacto enorme da crise econômica. Volto a dizer, olha o que a crise econômica está fazendo. Lançada uma nova política de preços de ingressos no meio de um tsunami, no meio de uma crise como nunca tivemos. Banco com dificuldade, empresas com dificuldade, todo mundo com dificuldade. Esse é um dos problemas. É o outro lado que nós precisamos olhar.